Bom dia, bom dia, giros! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos ter um dia mega ocupado, tenho mesmo de indicar o dia de hoje assim às coisas de redes sociais, portanto tenho de gravar pelo menos dois TikToks, um vídeo para o YouTube para sair no domingo, tenho de começar a editar esse vídeo, tenho de ir fazer as minhas porque isto está uma desgraça. E pronto, pelo menos é isso, vamos começar a fazer coisas. Pausa no pseudo-trabalho, vim só a fazer um chá verde, eu agora localizo em chá verde desde o tempo, eu não consigo, eu não sei o que é que é viver durante o dia sem ver chá verde e estou agora só a fazer o almoço porque eu estou a pensar, porquê estar a gravar vídeos à pressa quando posso gravar depois com calma? Isto é que já não vai dar para gravar, mas vamos achar que isto vai correr bem, portanto estou agora a fazer o almoço, tenho aqui um bife e pronto, vamos fazer isto e depois sigam-nos! Acabei agora de almoçar, pus também já um story para as pessoas, vocês, oh meu Deus, sigam no insta, por favor, me seguirem, me seguirem, ai eu estou louca, podem fazer-me perguntas para eu responder no Q&A, pronto, isto, entretanto é tipo o meio-vindo, tenho de começar a espachar para ir para as unhas, que são as duas, e queria ver só se gravavam o TikTok antes, tenho de ir às minhas notas, ver se tenho ideias, se não tiveram, olha, penso nisso depois. Acabei agora de gravar um TikTok, é uma e meia, não, uma e trinta e tal, tenho, entretanto, de chamar o Uber, todo óculos para parecer culta, já arrumei o meu quarto um bocado, mesmo assim tal caso, tenho de ir arrumar mais um bocado, e é isto, vamos despachar para sair de casa. Saí agora das unhas, fiz assim uma franzinha com azul, olha aqui, ah, eu estou linda, estou apaixonada, e lembram-se de eu ter dito, ah, vou ter um dia mega operativo de trabalho, tipo, hoje tenho mesmo de me dedicar a fazer coisas, claro que não, não é, é portanto férias, vamos aproveitar, portanto a minha prima vai-me agora apanhar, e não sei o que é que o futuro me reserva, provavelmente esse é um lanchinho de lá para ser panquecas, não sei, se calhar vai surgir um falem e falarem no caminho, não sei, agora estou a fazer isso e vou, tipo, lançar, nada, não sei, estou a ver, mas estou, ai, estou apaixonada. Pelo menos, não está tudo perdido, para ver um TikTok, um TikTok, sim, um TikTok, e posso, qualquer coisa vindo para domingo, posso gravar no outro dia, isto, isto, isto temos de ter calma, porque as férias são para se aproveitar. Acho que sim, é os problemas. Com um pino, eu tive o caso para tirar o pino, mas pronto, para eslá-lo com um pino, para aquele sininho, então agora eu quero ir lá, literalmente, todos os dias. Olá, 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 malta, bem-vindos a mais um dia da minha vida, extremamente interessante, que horror, estou com tantas olheiras. Hoje é, continuamos de férias, portanto, vou fazer coisas extremamente interessantes, estou de pijama, são duas da tarde, não fiz nada, vamos almoçar, tomar banho e arranjar. Saí, agora do bem, tive que andar me time, tipo, a secar o cabelo, que é uma coisa que, se vocês veem os vlogs, sabem que eu nunca na minha vida faço, a secar o cabelo, por creme, cenas, pronto, não sei, agora vou me maquilhar, tipo, um bocadinho de nada, vou-vos mostrar qual é que é a minha maquilhagem, de quando eu estou com uma cara, de como estou agora, cara que ainda está meia doente, porque intercepto os ativos doentes, não sei só disso, e pronto, vou parar uma coisa para disfarçar isto, mas ao mesmo tempo, odeio maquilhar-me. Ignorem isto, imagina, como é para desfixar, não há cá primers, não há cá nada, há diretamente corretor. Maquilhagem com muita ciência feita, portanto, vou explicar isto passo a passo, como se vocês fossem muito porrinhos, numa esponjinha, um bocadinho de corretor, não, a corretor pôs na cara e molhamos com coisinho para fixar, para durar muito tempo, depois pomos base, porque o meu corretor é muito claro, pomos base nos sítios em que eu estou cheio de borbulhas, e nas precechas, porque também cheio de rosácea, depois bronzer, blush para voltar a ter o rosa que tirei, com um pincel grande de sombra nos olhos para alguma coisa, gloss e rimão a descer de casa. A luz deste quarto está horrível, por isso eu pareço horrível, mas eu juro que isto está bom. Estou prontita, todo o Get Ready With Me está lá no Tik Tokzão, portanto, auto-tick-nos e vamos sair de casa. E aí, agora de longe está um sunset, está mesmo giro, oh meu Deus, pronto, o cancha apanho agora o comboio, estou cansada, e vamos, vamos lá, eu vou agora só a casa da minha madrinha, porque ela estava tipo na praia em São Pedro, era para lhe dar um banjinho, mas ela saiu mais cheio, estou cansada, portanto, vou agora ter que ir lá a casa dela. Estou só à espera que o meu Uber privado chegue. Nana, onde é que vais? Lava, 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 lava. Com força, Nana, bora, 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 bora. Bom dia, são 10h30, estou com uma cara de sono horrível, porque já está tudo mal, tenho direito a ar isto. E vou agora para a fisioterapia, ter minha primeira consulta, vai ser uma coisa muito gira, e eu não sei o que é que é de posto, imagina, é de posto ir de leg, ou vou com roupa normal, isto é o meu maior dia de hoje. Não, hoje é de roupa normal, está bem, mas amanhã, ou na próxima vez? Sim. Ai, não sei. Bem, entretanto, se fez a fisioterapia, não tinha me saído de quão mal se estava, porque é que foi tipo que ela se fala, ai que é que é horror, estou tão cheio. Ai, isso é chocolate. Para planear-te. Tá, isso é bom, eu pensei que é um copo de sábio, eu queria copo de sábio. Ó, e pronto, vamos agora ao sushi. O sábio chegou hoje, por isso tivemos só de ir a casa arrumar, ai copyright, copyright, tivemos só de, tem o que, qual o 2, 1? Não sei, tentamos. 0, não sei, guarda tudo. Portanto, fomos só de casa pelo quarto quarto, e entretanto a minha prima vai ter uma bebezinha hoje. Não, não é isso, que horror. Vou aqui e comprei um filho. Não, mas vai ter uma bebezinha hoje. Vamos ver um puto amanhã. Ah, não é uma bebezinha para começar e pronto. Vamos comprar mantinhas e coisinhas e devolver umas coisas. Ainda por cima, acho que não era isto. Ok, acertámos, ainda por cima vai chamar Carminho, que é só o nome mais lindo sempre. E amanhã vamos ver, isso é mega entusiasmado. Bom dia, ai que horror, família, mais um dia. Hoje vamos ver a nossa primita que nasceu. Isto, a luz está nojenta neste horror, não sei o que é que está a passar. Tenho só de gravar um vídeo, tenho de sair amanhã. Que horror, estou tão feio, a luz está tão mal. Portanto, vou gravar o vídeo e vamos recomendo chinês. Tivemos, ai que horror, está a sair aqui mesmo ao interior. Tivemos de sair de casa à pressa, está imenso calor. Acabei por não gravar o vídeo. Mas pronto, faz mal, vamos agora a almoçar. Transito, transito. E é isso, estamos a vindo quilombo transar na autoestrada. Bem, já chegámos aqui aos Lusiedas, só que está a ver junto do Benfica. Então, está um trânsito desgraçado, houve um acidente. Tipo, não há lugar para estacionar, está completamente impossível. Portanto, pronto, só vai ficar no carro e eu vou lá rápido, só mesmo no almejinho e dar as coisinhas. Já fomos ver a bebê, que é só a coisa mais linda de sempre. Tipo, é mesmo, é mesmo perfeitinha. Olá, só, pode dizer olá. Olá, malta. E pronto, agora tínhamos a última hora que íamos ao Horas Park, não sei, fazemos bem o quê. Já estamos em casa e o menú de jantar é massa com tu. Tchau. 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 Tchau.